MÚSICA Uma noite como essa, tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz como é que eu te encontro, juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Olha, eu não vou te esquecer Canta, Frenak, sensação Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais esqueça Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais Aô, Dren! Alô, Teuzinho, traz pra mim uma cachaça, Teuzinho, ó A Junça de DG Carol Numa noite como essa, tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz como é que eu te encontro, juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Olha, eu não vou te esquecer Quem sabe canta assim, ó Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite Alô, Jirlandio Franco, meu brother Lá na Intinco, já joga o tour Não, não vá embora Não desapareça Não desapareça Pense nessa noite Viviane Vieira, minha locutora apaixonada E quem dançar melhor aí embaixo Agora eu vou dar 100 reais É mulher solteira, eu vou dar um beijo na boca Daqui a pouquinho atrás do palco, ele viu Prepara a cachaça, o DJ Teuzinho O homem dá 160, tá aí O homem do grau, viu Fazendo o som de DJ Carol Foco rosa aqui hoje Pela primeira vez em Brincancê Hey, hey, hey Woo